e foi peguei uma entrega que tava pagando 11 reais lá para dom Helder Câmara e aí cheguei aqui o cara tem três corridas cheguei aqui tô mandando mensagem direto cara não visualiza nem nada número 12 já fui ali falei com o cara ali o cara tá perdidão não esquenta a cabeça não parceiro espero cinco minutos não não respondeu nem nada ó formar o motivo do cancelamento passageiro não veio meto o dedão no cancela ganhos três reais é simples a próxima corrida eu fico me prendendo a corrida não eu espero os cinco minutos passou os cinco minutos não veio e quando é empresa assim tem interfone e não saio muito de perto da moto eu até vou vou lá aviso fala aí irmão tem alguma entrega aí para 99 no nome de tal e aí geralmente os cara falei não sei não não sei que lá e os cara fica mais perdido do porque e aí eu não cheio na cabeça não você não tranquilo valeu barra eu volto para moto meto o dedão no cancela e tchau e vamos para outra corrida pega os três reais peguei os três reais de taxa e ia ganhar 11 e tava pertinho não andei nem um km e tchau agora vou para mim a eu vou ali para minha área eu vou ali me posicionar eu me posiciono sempre perto de pontos comerciais aqui bem fica tem ali a cadegue aí eu marco próximo ali o cadegue é aquele sempre toca ponto bom e aí